Música Minhas bonitas e meus bonitos Olha eu aqui de novo com vocês E mais um vídeo novo aqui no nosso canal Hoje eu vim trazer para vocês Um caldo super diferente Que faz muito sucesso aqui em Minas Gerais É o caldo de pinto atolado Eu tenho certeza que vocês vão adorar Para você que está chegando agora Já entra dando aquele joinha Se não for inscrito, se inscreva Ative o sininho Para receber todas as minhas notificações E toda segunda, quarta e sexta Às 18 horas, vídeo novo no canal Em uma panela já aquecida Nós vamos adicionar Duas colheres de sopa de manteiga Vamos refogar duas calabresas médias Cortadas em cubinhos Aqui eu tenho um mix de temperos Que são quatro dentinhos de alho Cebolinha e salsinha a gosto E uma cebola média Bem picadinha Vamos acrescentar Meio quilo de peito de frango Que eu cozinhei E desfiei E reservei o caldo Agora que nós já refogamos as nossas carnes Nós vamos para a segunda etapa Aquele caldo de frango Que eu falei que eu reservei Eu vou estar adicionando No liquidificador 300 ml Nós vamos acrescentar 1,2 kg de mandioca Que eu cozinhei por 20 minutos Para que ela ficasse bem macia E vamos estar adicionando No liquidificador Aos poucos e batendo Eu vou colocar Um pouco mais do caldo Da mandioca E vou bater Sempre aos poucos Para não sobrecarregar O nosso liquidificador Eu já bati a metade Do nosso caldo E a nossa mandioca Eu vou estar acrescentando Nas nossas carnes Agora nós vamos fazer O mesmo processo Com o restante Vamos adicionar O restante Da nossa mistura Do liquidificador E vamos acender O nosso fogão Em fogo baixo Vamos misturar bem Vamos estar acrescentando Uma caixinha de creme de leite Uma lata de milho verde E vamos começar a temperar Eu vou colocar Uma colher de sopa rasa Do meu tempero de açafrão Pimenta do reino A gosto Agora nós vamos Mexendo bem Deixar ele cozinhar Por três minutinhos E ele vai estar pronto Vamos provar Delicioso Espero que vocês Tenham gostado E se gostaram Deixe um comentário Aqui embaixo Que o seu apoio É muito importante Para que o nosso canal Cresça cada vez mais Um grande beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau